Oi, oi, eu sou o Fake, bom de ter mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês de textura e, bom, eu tô aqui de um jeito diferenciado, se você ainda não viu o primeiro vídeo do dia vai lá e veja que eu mostrei que eu mudei algumas coisas, mudei o meu gravador, mudei várias paradas eu não sei se tá bom, eu ainda não recebi o feedback de vocês porque eu gravo 3 vídeos no mesmo dia, né então eu não sei ainda como é que tá, mas hoje eu tô aqui pra um vídeo de textura pra mostrar pra vocês uma textura muito leve e muito bonita que vocês inscritos mandaram eu tô aqui jogando no Sky Minigames porque, pelo visto, deu uma parada de lagar, tá ligado? e, beleza, eu tô aqui no nome do Sky Minigames, pedi aqui pra galera dar um oi e é isso aí, então vamos começar o vídeo, é nóis, valeu, falou e bora pro vídeo, moleque beleza, mas nós vamos começar então, é... ainda assim eu acho que eu peço pra vocês comentarem se a qualidade tá boa porque eu juro que eu não faço a mínima noção eu postei, eu devo ter postado já um vídeo no dia falando que eu troquei de... de... gravador e tal por que eu troquei de gravador? porque o real motivo do meu mouse tá travando era o meu gravador antigo vocês vão ver nesse vídeo aqui, no decorrer desse vídeo, que não vai mais ter isso e, mano, já vamos falando aqui sobre a textura, é uma textura que eu gostei bastante por conta dela ser leve então, tipo, qualquer um, entre aspas, vai conseguir jogar com ela esse gravador, ele tem um probleminha, que é ficar dando essas mini travadinhas mas isso daí é por causa também do meu HD que tá cheio, meu HD que tá cheiaço mas tudo bem, vamos matar esse cara aqui porque ele tem uma espada boa GG, matamos já e isso daí a gente acostuma, na verdade na verdade eu vou ter que limpar meu HD e limpar meu PC provavelmente eu vou formatar meu computador ainda eu já tô falando isso faz uns 3 meses que eu vou formatar meu computador e eu não formato mas dessa vez eu tô sentindo que tá precisando realmente então vai ser provavelmente... não o último vídeo antes de eu formatar mas vocês vão ver bastante ainda nos vídeos com essa camiseta com tudo assim igual tá agora porque eu vou ter que adiantar bastante vídeo pra eu conseguir formatar porque não é algo rápido, é algo até que demora um pouco e eu escutei barulho de dano vou jogar Speed Regen e vou descer aqui porque eu sei que tem um cara aqui eu sei que tem um maluco aqui não sei aonde ah, o cara entrou aqui ótimo, cadê o cara? cadê o cara, véi? cadê o cara? pera, eu sei que tem um maluco aqui dentro ah what the fuck what the fuck, brother? o que você tá fazendo da sua vida, meu brother? o que você tá fazendo da sua vida, meu brother? e mano, eu amei as partículas dessa textura é sério e se você ainda quer me enviar uma textura tem sempre um e-mail de contato vocês podem mandar esse e-mail, ok? o e-mail de texturas eu não vou mais usar então se a sua textura ainda não apareceu aqui no canal e você já enviou e-mail com a sua textura envia de novo só que pra esse e-mail novo aí esse e-mail de contato que tá aí na descrição que eu falei que não era pra mandar só que agora eu tô pedindo pra vocês mandarem ah tô vivo que? por quê? por que que eu morri? ó mano, eu fiquei what the fuck, velho? eu tenho habilidade pra não levar dano e eu levei dano? como assim? eu já uso justamente a habilidade pra não levar dano de de enderpeel e eu acabei levando dano não entendi, mas tudo bem vamos continuar aí nem sempre eu faço o vídeo perfeito quem sabe o que é um vídeo perfeito? é um vídeo que eu não perco nenhuma partida nem sempre isso acontece, né? é até que raro hoje em dia porque eu eu não tenho mais tanto tempo pra ficar jogando direto e acabo que eu acabo que tipo, fico muito tempo sem jogar e acabo ficando ruim, né? mas enfim vamos vir aqui opa, pera tá bugado ou é o enderpeel mesmo? aí, eu tava bugado eu sabia tá, vamos pra lá e... vai chegou? chegou boa, nice agora vamos vir pra cá a gente já pegou os dois baús pegamos os dois baús e já saímos super safe aqui temos Jurobeia ainda não temos uma Vanessa mas ali eu vou encontrar quem aposta? quem aposta? aqui ainda mais, aqui ainda mais matei um roubei aqui mesmo porque eu sou desses matei outro meu Deus do céu calma, deixa eu ver se não tem marinha por aqui acho que não troco aqui calça troco a peitoral aqui eu só cheguei pra rapelar aqui mesmo beleza deixa eu ver se que tem tá, não vai ter nada opa, tem um arco de power 5 aqui, hein? isso daqui é um pouco mais do que nada, hein, amigos? diria eu que isso daqui é até uma dádiva dos ninjas tá, vamos ir lá pra aquele cara e antes eu vou jogar uma speed ai, eu errei meu Deus que eu sou muito burro eu juro que eu sou muito burro eu juro que eu sou muito burro matei beleza sem problemas nenhum obrigado pelo fogo de uma, meu amigo e eu fiz muita burrice, véi vocês viram a merda que eu fiz? eu taquei a speed só que eu não tava no lugar eu taquei lá embaixo eu sou burro ah, o cara tá ali pim ai, errei pim acertei ai, ai, ai ai, ai, ai ai, nossa, véi o que maior que tá dando fogo? ah, não, é o cara que tá colocando fogo isso daí não vai adiantar não, amigo isso daí não vai adiantar não, amigo nós não tem Vanessa mas nós te põe fogo com o teu próprio fogo tchau só foi vamos pra próxima aí eu espero muito que esse gravador novo tenha aumentado a qualidade tanto de imagem do Minecraft quanto a imagem da minha webcam então eu espero de verdade que tenha que esteja melhor aí pra vocês, né eu vou tentar sempre aumentar a qualidade inclusive eu tô vendo de comprar um outro headset headset não um outro fone outro microfone caraca, eu tô perdidaço porque é o seguinte quem não sabe eu comprei um fone sem fio né, headset sem fio só que o áudio dele não era muito bom só que eu ainda sinto muita vontade de usar ele eu quero muito usar ele porque pra escutar ele é muito melhor então o que eu tô fazendo eu vou comprar um microfone de mesa igual o meu Blue Air que eu tinha antigamente e eu vou voltar a usar ele e vou voltar a usar o microfone de mesa porque ele é melhor querendo ou não ele é melhor e também vai ser vai ser bom pro canal beleza, calma e o Blue Air ele é um microfone condensador topíssimo ele é um dos melhores microfones que eu conheço pelo menos e eu vou morrer não, 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 não putz, eu não tenho ovo eu não tenho ovo eu não tenho ovo meu Deus pera, pera pera, pera esse cara não vai me deixar em paz esse cara não vai me deixar em paz eu vou pra aquela ilha aí beleza, tô aqui nice ah, ele é hack mano ó que otário o cara tá de hackzão galera vocês viram isso? vocês viram isso? não, não, não cara, tem um hack ali irmão, não me foca não tem um hack ali vamos focar no hack vamos focar no hack eu fiquei vivo com o meu coração se falar que eu não sou um mito mentiu se falar que eu não sou um mito mentiu e o hackzão tá só me olhando ali o hackzão tá só me observando deixa eu tocar essa redinha aqui também e eu vou ter que ir nele você vai vir em mim, hackzão? não, eu vou em você, hackzão vem, hackzão vem, hackzão vem, hackzão toma o cara tinha ficado com um de vida nossa, só faleceu só faleceu e é isso aí eu vou fazer igual o hack ele sai girando a cabeça e colocando bloco meu Deus não deu nada certo isso não deu nem um pouco certo passou longe de dar certo acho que a última coisa que ia dar fazendo isso era dar certo tá, beleza tem um cara ali vamos pra lá então por que o cara tá na ilha? olha o tempo já de jogo por que ele tá na ilha, meu amigo? tchau tchau tá, vamos pro próximo deve ser tipo o cara que começou a jogar ontem ou é novato alguma coisa assim tudo bem, tudo bem ganhei, vamos pra próxima beleza galera já tô na próxima partida eu não gravei o início mas tudo bem e é o seguinte eu tô muito ansioso pra ver como que vai ser o resultado da qualidade de vídeo, né desse novo gravador que eu tô usando, né que é o Action e eu quero ver depois de editado como é que vai ficar e etc eu tava usando eu fiquei bastante tempo usando o Open Broadcast por conta de que ele é um programa leve e que não tipo ele é bom saca matei só que o problema dele é que ele tem muito bug isso eu falei lá no meu vídeo do meio dia que vocês devem ter visto se você ainda não viu vai lá ver vê lá também qual gravador que eu tô usando não adianta perguntar aqui porque eu não vou responder isso eu respondi tudo lá no vídeo do meio dia beleza já tem um homem aqui um homem peregrino tchau homem peregrino se foi se fostes eu tô com pouco item até e eu tô matando bastante gente tá acho que eu vou tentar matar esse cara de uma forma bonita não vou tentar fazer da forma convencional mesmo vem aqui cara vem aqui cara vem aqui chega aqui chega mais meu chapa chega mais meu chapa meu Deus esse cara tá muito top ah não não nossa nossa ele tá muito forte ele tá muito forte cara me ajuda aqui cara não homem me ajude me ajuda por favor por favor por favor eu sou só um inocente eu sou só um inocentado isso batalha caraca meu Deus ele vai vir ainda pra cima de mim ele tá louco ele tá louco pela kill para cara você parou seus princípios ih não errei não 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 ele foi mais esperto do que eu ele foi mais esperto do que eu ele foi mais esperto do que eu tchau cara tchau cara tchau cara tchau cara tchau cara ih tô vivo que por que mano eu não tô entendendo essas enderpew ó só pra conferir ó habilidade eu tô com a do mestre do fim ó chegue tranquilamente ao lugar que deseja sua habilidade fará você ter dano reduzido quando é quando mano eu tô com a habilidade certa tô com tudo certo não sei porque que meu dano tá tipo ainda tô levando dano quando eu quando eu jogo enderpew véi ou sky minigames mais um bug encontrado mais um bug que nunca será resolvido mas pelo menos não está aqui como? tentando né beleza sei que vocês gostam bastante de vídeo aqui no sky minigames por isso que eu trago raramente no hypixel mas devido a alguns fatores provavelmente vou trazer agora começar a trazer mais vídeos no hypixel né porque até que vocês estão começando a gostar mais e eu também tô gostando mais de jogar lá né beleza vem aqui homem vem aqui homem homem peregrino homem um homem quando sai em paz não quer ganhar com ninguém mas eles queriam quem entendeu a referência deixa o like aí essa música poucos conhecem mas quem conhece gosta beleza o cara tinha flecha mas não tinha arco hum hum entendi entendi então valeu amigo obrigado pelas flechas sem um arco tá esses dois caras aqui estão batalhando batalhando consecutivamente matei só cheguei pra roubar aqui ai 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 dói dói para para que dói para que dói para que dói meu deus esse cara esse cara tá forte hein quer ver que eu vou morrer what the fuck eu fiquei com meio coração véi isso daí não era pra ter acontecido não beleza eu tô aqui não buga você tá de brincadeira o skyman games ô desgraça esse vídeo vai terminando por aqui porque como vocês sabem quando eu dou rage eu prefiro terminar o vídeo porque se eu for gravar outro e der mais algum bug além dos 3 mil que já deram em um vídeo eu vou dar mais rage ainda beleza então é isso espero que vocês tenham gostado valeu falou e tchau e tchau e tchau